Um beijo e um abraço apertado de pai e filho. Laços restaurados depois que Ariovaldo, com a ajuda da comunidade São Pio, começou a vencer o vício. Eu vim para a minha recuperação da adicção, droga, álcool, né? E para a minha recuperação e a felicidade da minha família. Ao olhar para o pai, Diago José conta o que mudou. É outro Ariovaldo. É um novo pai. A mãe que ouviu o pedido de socorro do filho, que um dia chegou ao fundo do poço, hoje sorri com o restabelecimento dele. E ele foi para o caminho errado, então eu e os irmãos dele sofriam muito. Tanto que eu rezava e pedia. Um dia ele chegou e falou, mãe, eu quero ajuda. E a ajuda veio por meio do acolhimento da comunidade fundada em 2009, uma associação civil de natureza religiosa. resultado da experiência deste casal após acolher em sua casa um morador de rua. Começou com o acolhimento, que é o carisma da comunidade Padre Pio, acolher. Quem acolhe um ser humano, acolhe uma promessa de Deus. E a gente vê isso muito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, né? Eu estava com sede, me desse bebê. O segredo daqui vai muito além do acolhimento, vem da Eucaristia. Nós temos uma comparação entre casa e outra, que a gente tem Eucaristia todo dia, e tem casas novas que nossa que não tem. A permanência de quem está dentro de uma casa que tem Eucaristia é bem maior do que a que não tem. Acolher moradores de rua e restabelecer sua originalidade de filhos amados de Deus. A comunidade ajuda cada um a não só a encontrar a sua dignidade, mas também a encontrar pessoas que fizeram parte da sua história. Conheci ele hoje, né? Sim, porque a última vez que eu vi ele eu tinha uns 4 anos, então eu não lembrava. Aí hoje eu vim aqui e conheci ele hoje, foi muito especial para mim. Hoje mesmo ela chegou aqui, eu nem sabia quem era. Depois que falaram para mim. Para mim foi a maior alegria. A gente não sabia que ele estava aqui. Foi uma pessoa que bateu na casa da minha mãe e acabou localizando a gente para a gente conseguir estar aqui hoje. Francisco José e sua família se dedicam à comunidade que leva o nome do seu santo de devoção. A vocação é um chamado de Deus para nós, né? Desde a adolescência, tanto eu como a Elisângela, a gente tinha esse desejo de nos doar uma comunidade, né? E Padre Pio foi nos seduzindo, foi nos encantando. Você se põe no lugar de cada mãe, de cada esposa também, porque o meu esposo ele é adicto também. Eu vivi uma experiência de uma recaída dele. Então com isso cresceu mais ainda o meu desejo de ser luz na vida de cada um. E a cada vida restaurada na comunidade surge um sentimento. Missão cumprida. Missão cumprida. Nossa, louvado seja Deus. Valeu a pena. Porque tivemos tantas... Também quando a gente perde, a gente chora. Nós somos naturalmente pais de verdade, sabe? Aquele amor assim que não tem explicação, só vem de Deus. Aquele amor assim que não tem explicação, só vem de Deus.